Bom, o assunto agora é homenagem, porque o cônsul-geral britânico do Rio de Janeiro, Anjoum Noorani, recebeu nesta segunda-feira o título de cidadão honorário do município. A cerimônia foi organizada pelo vereador Pedro Duarte. Anjoum lidera a presença do governo britânico no Rio e desenvolve atividades diplomáticas em setores importantes como energia, comunicação estratégica e diversidade. A carreira diplomática começou em 2000. O cônsul-geral britânico do Rio de Janeiro já serviu em embaixadas ao redor do mundo como Moscou, Cidade do México, Buenos Aires e Brasília. Além das funções governamentais, Anjoum Noorani se destacou à frente de campanhas internacionais para uma ONG de empreendedorismo jovem no Reino Unido. A solenidade reuniu autoridades locais, representantes britânicos e integrantes da sociedade civil. Anjoum recebeu o título de cidadão honorário do município do vereador Pedro Duarte. O Reino Unido é historicamente o grande parceiro do Rio de Janeiro e a felicidade agora termos liderando o país, representando o país aqui na nossa cidade, o Anjoum, que tem toda a alma de carioca pelo seu jeito de ser, pelas suas atividades que desenvolve aqui, por exemplo, em defesa do Rio como capital da transição energética, do meio ambiente, do clima. Então não poderia deixar de reconhecê-lo de uma forma que ele já se porta como um carioca sempre animado, sempre alegre, mas comprometido com as pautas importantes para a nossa cidade. Eu nunca pensei em receber essa honra, mas não somente em receber essa honra, mas também receber isso num edifício tão bonito e tão simbólico, histórico.